Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, o Legendere, salve feio, o galera já tá no salve já moleque, salve esse droga aqui, salve Portuga, tamo junto feio, Bills, Hashirama, e hoje vamos fazer uns sábios né, um sábios absoluto aí pra vocês, eu que tô com a minha comp sujeira lá, depois da rola que o Erkman me passou, eu fiquei bolado mano, tô bolado com a minha comp aqui, tô puto, espero que o Erkman esteja aqui hoje, pra ele poder ver nós brilhar, e cadê ele mano, vamos procurar o Erkman, cadê o Erkman feio? O Erkman não tá aqui, é porque eu intimei ele mano, falei e aí Erkman, vamos colar no sábio vai então, vamos de sábios, vamos de sábios então mano, demorou, vamos que vamos, e não apareceu feio, você vê que nem registrou hoje, tá com medo, tá, tá, tá preocupado, então é assim que a gente faz hoje mano, ó daraca, salve feio, seu feio safado, salve seus feios safado, ou safado tem que ser com 4 né mano, então, vou mandar um salve pra galera aqui do canal né, galera Zika, o Heitor, obrigado Heitor, o Dolph do 203, o Gats DNK voltou lá, obrigado mano, tio Vedito, Edu do Gal, legal, o AZK, TaitoClaimS34, ele falou que tá com o canal mano, é o AZK Lucas, lá da Erkman, então cola no canal dele lá, eu vou ver se eu pego o link pra deixar na descrição pra vocês, o mano tá gravando o Narutinho, então vamos dar uma força, porque quem grava o Narutinho, a gente apoia mano, valeu aí, Striker, Futebol de Primeira, o IND, o Naked Snake, o CreepyPlays, a molecada tá zica ali no chat, não vou esquecer de vocês amigos, vocês são foda, estronda, o Asada Shiai, e vai começar o bagulho mano, eu vou ver se eu colo no TS, que vocês estão com saudade da G, eu tô ligado, vocês estão com saudade do Odd, eita porra, o maior força ali moleque, finge que não viu, eita lasqueira, traque pula, oh, salve pro AZK Antunes, salve seu feio, então lá no canal da AZK Lucas, deve tá cheio de, de mano da Azkaban lá gravando, então vamos colar lá mano, vamos dar uma força pros mano, que eles são foda, eles são zica, deve tá o Raiginho lá também, deve tá Thalita, deve tá a porra toda mano, ó o mano ali, e vou entrar no TS então, conversar com a galera, enquanto carrega a luta, espero que vocês curtam o vídeo mano, vamos que vamos, ponto zero aqui, e aí tem alguém top aí G, e aqui tá o Mugo, tá o EGB Gomes, tem o Suzano, tem uma canada de gente aqui, eita porra, quem que se manda aqui, eita, comprei de bater infinito, lascou, eu tô procurando o Erkman, eu quero me vingar do Erkman hoje, eu vim aqui entregar meu combo de todo meu coração, aceite, por favor, ô G, não fala assim não G, não, mentira, você vai ganhar, vai, vai, eu tô confiante hoje, eu tô confiante, hoje eu vou passar a rola no Erkman, isso, salva aquele Gaia, é nóis aí, galera zica, o Van Reda, o Van Reda é homem ou mulher, não sei, não sei, não sei, não sei mais de nada, tem Van e tem o Reda, é dessa mulher agora, tô ligado, eu não sei de mais nada, depois que a Thalita é homem, é homem ou Thalita é Hakua, aquela porra, aí a gente tá, não tá sabendo mais nada, a gente só, a gente fala pelo, pelo que der, via na cabeça, é, vamos colocar pronome indefinido, Eita, mano, a 54k, esses mano aqui, a gente pega pra poder dar uma vingada aqui, pegar uns três combos, que depois que a gente pega três combos, aí o bicho pega. tá caçando os caras mais fraquinhos, não é, eu piquei ele, tava parado, eu tava parado, ele tava parado, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, aí ele falou, vamos? Falei, vamos. Ah, Gi, mandando, mandando sábio pro High Ginger, nossa, que traição, Gi. Não, High Ginger, é firmeza. Halo, salve, Fei. Eu mandei salve pro High Ginger também, eles estão com um canal lá, eu dei uma divulgada pra eles. Ó, Azica, Lucas aí. Com uma carinha de choro, meu Deus. Ficou emocionado. Ai, cara, foi, foi firmeza ontem, a luta foi boa ontem. Ah, eu queria ter assistido, ninguém gravou a outra luta de vocês, ó. Ah, foi boa demais. Gravar a do muro. Ó, ganhamos do mana aqui, o veneninho comeu a solta. Nossa, que espanto que eu dei nesse moleque. Eu, oito, cadê? Caralho, como tem lâmina, tem dia que só tem punho de pedra, hoje só tem lâmina, de pijama. Mano, essa roupa aqui é pelo demais, você é louco. Eu caí na, na, na batalha dos sábios da, de antes de, de ter o, eita porra, vou morrer, mano. Ah, não, véi. Ô, maluco, espero trocar minha comp que eu esqueci. Os cara vai sim, pode deixar. Bom, o nego que usa na 2.0 esse bagulho de selo do lâmina aí, merece ban, queria dizer isso. Qual o bagulho de selo? Pega não, chão. Aquele tipozinho dele lá, que dá prisão celestial. Ah, eu acho que eu sei qual que é. Aquele bagulho que a gente usava junto com o Tobe, na afinada 1.0. Aham. Ah, não é bom não? É ruim? É, claro que é. Só ferra com nós, mas não tá esperando esse tipo de coisa. Ah, é, aí a gente vai usar esotérico, mas o bagulho tá todo fodido. Socorro, tem alguém com veste retardado aqui. Meu Deus, esse daqui é o Gil Gomes que eu tô ligado. O Gil Gomes gosta de ficar parado ali, bem de boinha. É nóis, mano. É, tem um hand rank aqui. Ó, o Ice Cream falou que é nosso fã, mano. Obrigado, Feito. Isso aqui é foda. Me vem, me vem rei do S55, salvado, mano. Eita, porra, caiu todo mundo, todo mundo já ajoelhou, moleque, pro veneno. Nossa, o veneno dá muito dano, né? Meu Deus do céu. Eu tô me sentindo mal, velho. O nego com um Sasuke furtivão de plano. Puta, que foda. Que foda. Salve, eu amo, Japas. Que que é o primeiro movimento dele? O primeiro movimento dele é um fã, que nem de selador, nossa. Ô, terça é dia de lixo e o caminhão de lixo não me levou, então eu tô daquele jeito. Eu fui deixado pra trás. O Erkman deixou você lá no lixinho pra trás. O Erkman criou um monstro, depois daquela derrota. Agora eu vou sugerar todo mundo. Só me falta o Ridanegão, pra me virar filho de Erkman. Kambanori, mate Lumei. Eita, porra, tão querendo me matar agora, mano. Nossa, discurso de ódio no jogo. Cadê a honração? Indra Suzano. Tamo junto, feio. Na Donkagi. O Jiu Gomes vai vir me caçar, meu Deus. Corre, me sugerindo. É nóis, mano. Aí, o Jiu Gomes, ele só fica de boinha parado ali. Porra, porra. Ele tá aí, o Jiu Gomes? Tá. Eita. Ele só fica parado de pepunho ali, bem de boinha. Esse uniforme dele aí, deve estar com aquela comp safada dele, sem vergonha. É, ele nem coloca mais aquela veste retardada que ele pegou na dimensão, ó. Não, ele não tem mais, depois que começa a temporada, você perde. Oxe, mas mal começou a temporada, ficou quantos dias com aquilo? Ah, você fica até começar a próxima, entendeu? Tanto que já sumiu as estátuas deles. É, é tempo de começar a próxima temporada, você já perde. Ah, só quando acaba aquele bagulhinho, aquele... É, quando acaba aquele bagulho de dimensão lá, que a gente ataca um ao outro no alto, acabou a roupinha. O cara já volta a ser tipo um mero mortal. Agora ele virou um mortal, ele perdeu a roupinha dele de Deus, ele virou um humano, mano. Virou só mais um. Virou só mais um. Olha como... Pô, esse Han's é muito destiloso, mano. Nossa, Han's, eu vou fazer você acontecer, cara. Ô, Raigin. Ah, não vou caçar o Raigin, não, né, mano? Nossa, você vai acertar com o Raigin. Não, 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 não. Raigin, não. A G tá... É protegido da G, agora eu não posso caçar. Oeste tem peito. Ah, o moleque de 95K me caçar? É um it, olha isso daqui. Certeza. Se chama com o sapo aqui. Ó, pegamos uma Copicâncer agora pra gente enfrentar, mas ele tá usando a Shizune, hein? Tá mais sujeira que tudo. Eita! Olha, ele tá tentando fazer a Shizune acontecer. Tentando fazer a Shizune acontecer. Eu acho que ela deve ser boa, assim, pra... Nossa, eu causei confusão na garra, às vezes. Pra colocar no lugar do Kabuto, mas... Sei lá. Deu. Eu vou deixar ele segurar tudo aqui, que não adianta bater, mano. Ah, vamos ver quem vai quebrar meu combo aqui. Sabe, Fe, essa comp aí com o Hanson. É, mano, a gente só na sujeira. Ah, mano, Hanson nem pra poder combar, né, pra nós. Boa, Hanson. Uh, foi um Witcher. Uh, Witcher, parabéns, hein? Ah, não vou atacar ainda não, mano. O macho do Hau. O Hau é foda, mano. O que? Eita, porra. A G caiu. Adeus, G. Não, eu tô aqui. Foi o Odd. Foi o Odd. Tarde, cara. Eu não vou atacar o mano aqui. Olha o Shin, salve Shin. Eu vou esperar, tipo, o meu time combar 10, pra poder começar. Nossa, mano, esse veneno aqui tá doendo muito, mano. Caiu os meteoros, né? Caiu os meteoros. Isso aqui é comp de turno 2, você já ganhar já, olha lá. Morreu na virada do turno. Tá de dano, só no veneno. Olha lá, o Hanson trabalhou, ó. Vai cair os meteoros agora, moleque. Aí quando cair os meteoros, eu vou poder usar o meu macacão depois. O EGB Gomes ainda tá parado no mesmo canto lá. Ele, tipo, tá ali, tipo, me pega se tiver coragem. Tá ali, de boinha. Sem medo de nada. Será que vai matar? O taço. Ah, o cara não mata, mano. Olha os nego pegando benção de Sakura, na hora do... Pudeu. Benção de Sakura. Meu Deus, que fase. Na hora do... Fabius. Eu acho que agora ele morre porque... Elas não vão conseguir tirar todo esse veneno, todos esses stacks aqui. Acho que ele só vai aceitar agora, mano. Vai ser melhor ainda se o Hanson der chicotinho, mano. Se der chicotinho e caiu os meteoros, aí fodeu, mano. Aí me horrorou do mano aqui. Ah lá, morreu tudo, mano. Caralho. O veneno é implacável, né? Porque você não tira o veneno, mano. Ele cobra no próximo round. Peguei um punho de pedra. Que porra. Nossa, matou o Naruto. O que que é isso, mano? É muito pra roubar. Olha o Eliton. Salve o Eliton. O Eliton é zica, mano. Será que o Eliton tá gravando hoje? O Eliton é parça, você não pode pegar ele, né? Ah, eu consegui matar no veneninho. Veneno contra veneno. Mano, salve pro Dream Team do S23. Salve, Dream Team. É nóis, mano. Eu acho que é o time lá do final set, né? Eu lembro do Nick, mano. Desse nome, hein. Caralho, eu tô ruim, feio. Eu tô em terceiro lugar. Deixa eu pegar o Yusuke aqui pra gente poder dar uma melhorada. E o Yusuke é bom, mano. Caralho, o Yusuke é bom, mano. Comprei de bater infinito com o Raikage a porra toda. Dá pra ganhar desse punho aqui. Vai dar ruim, hein. Cês tão ligado que vai dar ruim, mano. Quando o Rydan negão começar a pecar nós. Aí fodeu, mano. Porra, Rydan. Não faço não, velho. Cê tá doidão. Vamos ver o que que esse Raikage vai fazer aqui. Ah, eu só acho que ele deu um tapinha no outro ali primeiro, né? Ah, mano. Ih, vai machucar, mano. Espreta, velho. Espreta. Ai, que dor. Ai, senhor. Não me bate. Nossa, quase que matou, moleque. Bom que o Hanson ainda tá vivo. Não vai morrer. Tamo bem, tamo de boaça. Força, Hanson. Hanson está respirando por aparelhos. Poxa, eu não vou nada. Ele foi juvenil agora, hein, mano. Foi juvenil. Os dois Altarica junto com nós. E aqui a gente não perdoa, não, mano. Aqui a gente já taca o papelzinho ali já. Tá querendo fazer racha de ex aí com ele. Tá achando que quem clica primeiro que bate. Aí não, mano. Aí a gente conseguiu já parar o mano aqui, que é dar trabalho, hein, mano. O Niyosuke aí, Zika. O nego que usa Kurotsushi em sábios merece o ban. Só isso. Kurotsushi morreu na 1.0. Mal nasceu e morreu. Eu vou fazer ela acontecer, hein. Próximo vídeo, anota aí. Kurotsushi no sábio. Agora só a questão de tempo, mano. Esse veneno começar a comer o nosso brother aqui. E a usa a cura da... Ah, não, não faz isso. Ah, que sujeira, mano. O nego que usa o olhinho do Danzo não merece viver. É muita sujeira. Pior que tu me matar no veneno. Pior que usar Kurotsushi? Ah, não. Kurotsushi é muito boa. Tá aí, é doida. Olha aí, olha o Hanzo trabalhando, moleque. O Hanzo tá me segurando aqui. Sorte que o Hanzo não morreu, porque ele é o único que ativa o meu combo de 30. Toma. E olha o veneno, Feio, fazendo todo mundo deitar. Eita, porra. O veneno leva demais, mano. É, mano, conseguimos ganhar do Manu Yusuke aqui, zika. Com o Haikage, a porra toda. O cara tava absurdo. Querendo passar a rola em nós. E agora a gente tá em primeirão, hein. Nossa, moleque. Nossa, morreu dois deles. Onimito. Vamos pegar o Onimito? Eu peguei o Omo Japas, coitado. Onimito, ajuda a firma. O cara vai ajudar a te ferrar, ó. Eita, porra. Ele tá de roxo. Vai dar ruim, hein. 79K. Ele tá de Naruto e Killer B. Esse aqui é projeto de Gil Gomes. É do mesmo alaia, do mesmo bonde. Projeto de Gil Gomes. Ah, mano, vai dar ruim, cara. Os filhotinhos do... As cria, os Minions do Gil Gomes aqui, ó. Depois da primeira temporada da Dimensão, mano. Só dá comp desce de Gil Gomes agora. Em todo quanto é canto. Mas a diferença é que aqui a gente tá na sujeira também. A gente tá com o sapão cururu muito louco. Da fumacinha. Nossa. Tô tocando veneno nos malucos. Ele fica botando essa parede aí, mas não vai adiantar nada. Que a gente vai matar por dentro, tá ligado? A gente vai precisar quebrar parede nenhuma. Ih, mano, essa copa de veneno aqui não tem boi não, velho. Tô levando geral, ó. Eu vou deixar ele bater, mano. Não adianta eu bater nele. Eita, porra. Olha o dano que ele me deu, Feio. Caralho. Vai com calma aí, senhor. Ô, boladinho. Salve, Lumei. Salve, mano. Obrigado aí pelo carinho, Feio. Tamo junto. Mandou um monte. O boladinho tá bolado mesmo, hein. Mandou um monte de salve Lumei ali. Você acha que ele tá feliz? Nossa. Ele tá bolado. Olha. Peguei o pride aqui na sujeira. Nossa. Matou o Nicone, mano. Que porra. Ó, conseguimos fazer o combo de 30 aqui já. A gente vai dar um dano absurdo nesse punho. Porque o punho é o único que vai morrer no combinho aqui, mano. O meu roxo eu vou guardar ele um tempinho. Lá pro quinto, sexto round. Eu meto o foguetão dele ali. Porque não adianta ficar batendo com o roxo no cara aqui, não. Mano, os caras estão voltando a usar o penhazura, mano. Ah, eu vou atender esse naruto, na verdade. Ah, não. Você queria atacar junto comigo. Só você não viu. Nossa. Levou minha saca no primeiro turno. Maldito. Ó, um salve pro vírus BR, mano. Foi lá no canal, é nóis. O cara me cancelou, não deu não. O bom que ele não tem cura, né? Uma hora ele vai morrer aqui. Na chama, no veneninho, no que quer que seja. Uma hora esse punho vai deitar e a gente mata o resto. Ó, conseguimos combate 30 de novo. Ó, o Kelvin. Salve, Kelvin. O Patife, que tá jogando com nós no NA. É nóis, mano. O A.M. Zoeiro. O Michael Andrew. É nóis, mano. Eu sou o meu combo safado. Quem que é isso? Eita, porra. O Tommy Lee Rolla concluiu o combo do Rajin, mano. Agora fodeu. O Tommy Lee Rolla é forte pra caralho. Eita, nóis. Eu vou lá bater nele. Vou lá falar. Ih, é Tommy Lee Rolla. Você bateu nos brothers? E aí? Como que a gente vai conversar agora? É. É, ou eu vou ser. Luzer do meu irmão aí. Olha lá o Yusuke. Lá do Haikage. Quebrou o combo do nosso humano aqui da guilda do Hyuga Tokugou. Tadinho do Hyuga. O Hyuga tá no sábio Shippuden. Tá no sábio Shippuden. Tava querendo combar. Achando que ele tava no servidor dele. O foda vai ser... Nossa. Nego que não toma veneno. Você tem uma combo que mata no veneno. E o cara não toma veneno, mano. Aí é suado, né, mano? Aí você fica, tipo, turno 10 com o maluco. Nossa. Fui tentar quebrar o combo do Prager. O controle falhou. Bom que pelo menos o punho já morreu. Pelo menos o escudinho ele não vai dar mais, então muito do meu dano ficava no escudo. Por um roxo. Por um roxo. Aí, ó. E como ele tem bastante gente embaixo dentro. Tentar pegar o combo do Moe não, caralho. Pride ficou só o Hidan dele. Coitado. Você enfrentou ele aí? Enfrentei. Aliás, só sobrou o Bi dele, mas aí Hidan volta, né? Aham. Ah, é verdade. Ah, bosta. Ó o Cacachão. Salve, Feio. E agora aqui, mano. O esquema vai ser a gente focar esse roxo, eu acho. Porque é o único que tá na frente. E não tem mais o que fazer, mano. Agora é só esperar. A torno 6. Naruto não tá feliz. Mas também não dá dano. Eita, porra, moleque. Olha o foguetão. Ô, louco. Vou esperar, ver se eu vou combar 30 aqui. Se eu combar 30, vai ser o canal, mano. Como é que se Ranzo podia trabalhar, hein? Nossa, ele só deu uma facada só. Tá economizando o braço. Saudades Minatinho. Minatinho é trabalhador demais. Nossa, o Minato, ele escalava com a luta, né? Lá no número 6, ele não parava de combar. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Como tá acabando a luta, praticamente, eu vou tacar meu roxo, porque no turno 10... Nossa, o que que é isso? Eu taco ele de novo, entendeu? Se eu não tacar ele agora, eu vou ficar um turno sem poder tacar ele. Vamos. Eu pego o câncer FDP. Câncer FDP. Ai, caralho. Ai, eu tô de câncer, mas essa compa do Diogo, isso aqui é câncer demais. Nossa, essa compa aqui é nojenta. 3 nichas que não tome status. Ó, um salve o Renan, eu só vis que, ô, mano, que porra. O Tadinho, você pode... O Eduardo quebrou o combo do Pride. Aí o Eduardo chegou o quê? Na maldade aqui. Já. Nossa, o Eduardo não tá feliz, não. Botou o pau na mesa. Olha lá, ele quis me digomar agora. Ah, não vem me digomar não, feio. Ele tentou tacar os dois juntos, tá ligado? Pra ver se fazer alguma coisa. Ah, mano, você tá tirando mesmo, né? Você tá achando que aqui tem brinquedo, que aqui é roleplay, que aqui é playground no bagulho. Que aqui é dimensão paralela. Primeira temporada. Aí não, mano. Aí você me ofende desse jeito. Eu podia tacar o foguetão nele agora. Nossa, esse Ranzo não trabalha, mano. Vou ser obrigado a quebrar o combo do Main. Eu vou ser obrigado a botar o Minato aqui pra... No turno 7, ele tá gritando até ele mesmo. Se não quebrarem antes, mas... O problema é do Ranzo, é que ele não escala com a luta, né? Aí é zoado. Ele demora muito pra começar a trabalhar. Ou quebraram o combo do Mugo. O Mugo deu o combo dele, tá com zero de combo. Aí deve ter dado o combo dele. Ele deve ter dado pro Eduardo Cash. Ou o Eduardo Cash já pegou ele. Aí é que tá. Ó o Witcher. De novo o Witcher veio em mim. Que saco. Eita. Ó, turno 10. Eu falei que ia botar a Minha Esotérica agora. Corre, saco. Agora é a hora de decidir a luta, mano. Eita porra, eu matei todo mundo. Deu 11k, né, maluco? Ele... Deu 11k, mano. Tipo, o número até bugou. Ele apareceu em... Sei lá. Apareceu em letra já. Acabou os números. Ele deu o dano em letra. Caralho, mano. Deu muito dano, feio. O maluco não entendeu nada. O onimito ali foi com... Tá com o Kuduena agora. Depois da entrada do gorilão. Caralho, feio. Ó, tô impressionado, mano, com o dano que deu. Eita porra, Death Truck. Sabe, vem. Vamos lutar. Vamos tirar x1. Caralho, eu ia me fudendo. Quem ganhar, ganha o combo do outro. De maior força, né. Ô, deu muito dano, mano. Deu muito dano. Mano, que merda que eu tenho na cabeça se eu pegar um caso de 84k, mano. Ô, mas todo mundo tem Raikage nessa jossa também, e eu também quero um Raikage nessa porra. Como que faz? Que fila que eu entro? Não, vai. Entra no programa do Raikage, minha. Caralho, todo mundo tem o Raikage. Tem o terceiro maluco aqui do Raikage. Olha sapão. Mas o pessoal que usa Raikage tá tudo indo sem imunidade. O que que eles tão achando? Eu acho que o Raikage é imune. É tipo Itachi, Suzano, que... Não, eles... Não, não, não. É, eles... Os cara levam o Raikage, mas... É porque aquela imunidade é de espadachim, né. Tipo, o Raikage não pega aquela imunidade. Não, nem isso. Ele pega só... É, ele só pega a imunidade. Ah, mas mesmo assim. Tipo, vai abrir mão da imunidade pro time todo por causa de um ninja. Ai, deixa eu relogar aqui. Acho que é ruim. Maluco chato esse Witcher. Meu Deus. The Witcher. É louco. Oh, Raiden Igarashi. Pra ver se eu pego alguém. Salve, Fei. Oh, adeus o Asus lixo. Salve, mano. Tamo junto. Esse daí tá de despedida já. Esse daí tá puto. Olha como o Veneno vai, moleque. Como ele vai tomar muito stack de Veneno, acho que na próxima rodada ele já vai... Vai rodar já, hein, mano. Menos o Darui. O Veneno tá absurdo. E o Raikage. Ó, o Dev Stroke já mandou um chorinho ali já. Viu que azedou a marmita dele. A firma dele vai fechar. Valeu pela luta, mano. Ajuda a firma. Bano forte, mano. Não zique, hein. Tava combando muito aqui, hein. Bom que vai ajudar nós. Tá lá, velho. Não bateu a confusão nos chamas. Quero tentar pegar top 3. Oh, se eu conseguir um combinho, eu te dou uma força, mano. A gente pode ainda fazer aquele roleplay lá. Você me ataca. Eu te dou o combo. Deixa eu ver como que eu tô. Tô em primeirão, hein. Nossa, eu tô bom hoje, hein. Eita, porra. O Tomy Lirola tá fora do bagulho. Ah, eu acho que ele deu o combo pra alguém. Já acabou. Acabou, mano. Que isso? Acabou. Nossa, acabou muito rápido, mano. Que mentira. Aí não. Bom, eu não ia conseguir ganhar do... Aí, minha facção ganhou, pelo menos. Nossa, acabou muito rápido. Eu não ia conseguir ganhar do Edu Casher ali no meu bagulho. Fiquei em segundo. Estou muito feliz. Ah, segundo tá bom. Eu fiquei... Tá ótimo. Eu fiquei um acima do segundo. Oh, parabéns, hein. Valeu, G. Tamo junto. Oh, Orochi. Não fez mais com a sua obrigação, não. Valeu, tamo junto. Obrigadão por participar do vídeo. Vocês dois aí, mano. Vocês tão foda. Valeu. Imagina. Mandou um abraço pros seus fãs aí, G. Orochi também. Um abraço aí, galera. Ninguém me conhece. Orochi. O pessoal ia conhecer ele se eu não tivesse editado o vídeo dele. É. Não, não é, mano. Já parecia que eu fazia isso. Ô, brigadão mesmo aí. Valeu, mano. Valeu. Brigadão pra quem assistiu a Batalha dos Sábios. Hoje a gente se deu bem, né? Conseguiu bastante vitória. Mas eu achei que tinha tempo ainda, mano. Eu queria ajudar o mano no Deathstroke lá. Bom que ele ficou em segunda aí, ó. Parabéns pro Deathstroke. E a gente ficou em primeirão, né? É nóis. Fazer calucão top. Canal no YouTube, se já tão ligado. Vou deixar o link aí pra vocês curtirem. E o Hyoga Tokuga aí, segundão. É mano da Guild aqui. Obrigado por tudo. Pra quem assiste, pra quem dá like, pra quem se inscreve. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.